Fala galerinha ligada aqui no Toyzera! Tá chegando mais uma lista bacana com o melhor do mundo dos brinquedos. Hoje o vídeo tá especial pra quem adora combinar acessórios, montar looks arrasadores e se divertir muito do começo ao fim. O top da galera vai fazer um passeio cheio de glamour, glitter e confete pelo incrível mundo das LOL Surprise. As bonequinhas e boneconas queridinhas do pedaço. Então se prepara que a nossa lista tá no ar! Quinto, revelação divertida. No mundo da LOL Surprise a diversão já começa na hora de abrir a embalagem. São diversas formas diferentes e muito legais de revelar as bonecas, os bichinhos e acessórios. Tem chuva de confete com as bolas da série Confetti Pop, que criam uma verdadeira festa. E caixas de areia pra desenterrar os acessórios do seu bichinho de estimação. Tem até duas opções diferentes de fiziballs pra colocar na água e observar a mágica acontecer. Uma em formato de bola mesmo, e outra que é uma concha do mar da série Pearl Surprise, que você já viu aqui no canal Toiseira. Você ainda pode bancar o detetive todo estiloso pra revelar os segredos do I Spy, usando esses óculos especiais. Assim nenhum detalhe passa batido. Quarto, bonecas e pets. Com tantas formas divertidas de revelar os itens, já dá pra ter uma ideia da incrível variedade de bonecas e bichinhos no universo LOL. Além de cada série apresentar dezenas de possibilidades, elas também contam com estilos e tamanhos diferentes. Tem LOL na versão pequena, versão mini com as irmãs bebê Lil Sisters e versão grandona Bigger Surprise. Tem Tots glamurosas com looks de festa e cheio de glitter. E até bonecas com cabelos de verdade pra fazer aquele penteado. Com os bichinhos LOL isso não é diferente. Cachorro, coelho, gato, porquinho, todos existem em versões convencionais e grandonas, como o Biggy Pet. Tem até bichinho interativo que balança o rabinho, fecha os olhinhos e brinca com a gente. Terceiro, cenário. O tamanho dos nossos personagens ajuda e muito na hora de criar cenários pra brincar. Outros já chegam prontinhos, como essa pop-up store que é praticamente um shopping pras suas bonecas, que podem passear pelos restaurantes e boutiques bem estilosas. Mas o que coloca as LOL Surprise entre as rainhas das bonecas é, claro, a sua casa. A Surprise House tem seis aposentos, divididos entre os três andares, com direito a elevador panorâmico e um closet grandão pras roupas. Também tem uma área externa muito legal, com piscina e hidromassagem, perfeito pra convidar as bonecas que mudam na água. Segundo, looks e estilo LOL. Muitos itens e acessórios do mundo LOL Surprise também podem ser usados por nós, ou adaptados pra gente usar e ficar com todo o estilo das bonecas. Tem coisa que vira bolsa, como a embalagem da LOL Makeover, tem até coleira do Big Pet que vira pulseira. Nesse tem até alguns modelos de óculos espião super descolados. Alguns itens da LOL Charm Fizz são amuletos que servem como pingentes pra pulseiras e colares. Além disso, alguns acessórios e brinquedos também ganharam suas versões inspiradas nas bonequinhas. Dá pra ir à escola com todo o estilo LOL com essas mochilas e lancheiras, ou até mesmo dar um rolê no patinete delas. Primeiro, jogos e fábricas. O mundo LOL Surprise também serve de inspiração e personagem pra muitos jogos por aí. Tem quebra-cabeça e até jogo de tabuleiro, como o Seven Layers of Fun, onde você tem que revelar as sete camadas da sua LOL. Elas também inspiraram uma versão mais emocionante de batata quente, chamada Pass the Surprise Game. E claro que tem espaço pro lado fashionista com o jogo Fashion Factory. Uma super disputa pra ser a primeira ou primeiro a completar o modelito. A gente também pode explorar o nosso lado artístico criando coisas, como esse kit pra fabricar acessórios e a Super Fizz Factory, com tudo que é necessário pra criar suas próprias Fizz Balls. Aí é você quem decide qual acessório colocar lá dentro, as suas cores e dar seus toques especiais. E esse foi o nosso top da galera com os melhores brinquedos do mundo da LOL Surprise. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like e aproveite pra comentar o que achou e sugerir qual brinquedo você quer ver por aqui. Pra ficar sempre ligado nessa e nas outras playlists, é só se inscrever aqui no canal Toyser. Ah, e ativa as notificações pra saber quando chega vídeo novo, né? Até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho